Maduro é ditador. Maduro é antifascista. Eu sou a favor de Maduro. Eu sou contra Maduro. Eu voto Kamala Harris contra Trump. A esquerda brasileira não tem muito o que fazer, não é? Não tem muito o que se ocupar dentro do Brasil. Uma hora a esquerda resolve se posicionar a favor de Kamala Harris contra Trump, como se a gente fosse votar nos Estados Unidos. Outra hora se posiciona contra Maduro ou a favor de Maduro. Como se a gente tivesse alguma coisa a ver, a não ser a solidariedade internacional, com o povo da Venezuela e com o governo da Venezuela. Eu não posso nem dizer que há um certo segmento da esquerda brasileira que está equivocado em relação à Venezuela. Não há equívoco. Há um segmento da esquerda brasileira que é cor de rosa. Por isso que eu vesti essa camisa cor de rosa hoje. Não chega a ser vermelho. A pessoa diz assim, eu sou de esquerda, bem-vindo. Mas não concordo, Maduro é um ditador e você está apoiando um ditador. Muito bem. Se autodenominar de esquerda, não basta para o meu gosto. Não basta ser de esquerda. Para essas pessoas, ser de esquerda é votar no PT, é apoiar Lula, é lutar pela democracia, é participar das lutas das diversidades, das minoritárias das lutas identitárias. Isso é ser de esquerda. É muito pouco. Não basta ser de esquerda. É preciso ser revolucionário. Coisa que o PT não é. Há dentro do PT tendências que se propõem a ser revolucionárias. Mas são minoritárias. No geral, o PT é uma grande federação de tendências com viés social-democrata. Existe alguém mais conciliador na política que nos ensina grandes lições de conciliação do que Lula, na esquerda, capaz de formar um arco amplíssimo que vai de Geraldo Alckmin, a Kassab, que vai dos republicanos ao PL, ao PP. O Lula é uma grande lição de sabedoria para navegar na situação do Brasil, que é completamente diferente da situação da Venezuela. E este é um equívoco. Se é que se pode chamar de equívoco, para mim, realmente é uma narrativa ideológica. É uma origem de classe que está claríssima. As pessoas se posicionam como de esquerda, com ouro de rosa. O ponto fulcral da nossa luta no Brasil é pela democracia. Nós passamos 21 anos de ditadura. Boa parte do povo brasileiro elegeu Bolsonaro, de extrema-direita, imbecil, estúpido, com ameaça de golpe, com ameaça da volta do regime militar, da ditadura. Então a nossa luta tem sido, ao longo de décadas no Brasil, desde a ditadura de Getúlio Vargas, a luta pela democracia contra as ditaduras. Essa é a luta básica, primordial, principal da esquerda brasileira. A democracia, as eleições de 4 em 4 anos, de 4 em 4 anos, tanto para municípios quanto de 4 em 4 anos para executivos. Porque a direita, a extrema-direita no Brasil, nunca permitiu o exercício pleno da democracia no Brasil. Cada vez que exercemos uma democracia voltada para o popular, vem um golpe de Estado, vem uma repressão. A Faria Lima se pronuncia, os grandes capitalistas se pronunciam. A nossa luta fulcral é pela democracia. E a gente quer transportar isso para o mundo inteiro. Não, essa é a luta do Brasil. A gente não pode transplantá-la para a Venezuela e dizer tem que ter a democracia na Venezuela, tem que ter eleições, tem que ter limpeza, transparência, tem que ter alternância de poder. Isso é no Brasil. O equívoco, mas que se ajusta perfeitamente aos desejos não revolucionários de certa esquerda, o equívoco é querer aplicar na Venezuela e aos demais países a receita brasileira a qual nós estamos acostumados há décadas de luta. A luta pela democracia como um bem universal. A gente precisa da democracia no Brasil para que as lutas sindicais, as lutas dos trabalhadores, as lutas de classe, emergem fortes. Porque debaixo de ditadura todo mundo é preso, morto, assassinado e torturado. Nós conhecemos isso de sobejo no Brasil. Só muito recentemente a esquerda se colocou como alternativa do poder executivo do Brasil. Até então a nossa luta era por um pequeno espaço na disputa burguesa do poder. Quando as pessoas falam que tem que ter alternância, alternância de poder. Não tem alternância para Angela Merkel, que ficou 15 anos na Alemanha, para o Netanyahu, que está há 15 anos em Israel. Não tem alternância. Mas ele impede essa alternância lá. Seguem exatamente a mídia burguesa com essa campanha difamatória da Venezuela. A luta da Venezuela é em outro estágio. É a luta anti-imperialista. Não é uma luta pela democracia. É a luta contra os Estados Unidos. É a luta pela preservação do petróleo como riqueza da Venezuela. Vamos recapitular um pouco o que se passou na Venezuela. Um golpe de estrado contra o presidente Hugo Chávez, que prendeu o Hugo Chávez, mandou ele para uma ilha, para que um avião norte-americano viesse buscá-lo e levar para ser julgado nos Estados Unidos. É uma afronta à soberania. Mais uma das invasões patrocinadas pelo tio Samuel. O tio Sam. E foi justamente a baixa oficialidade. Que foi nesta ilha, resgatou Chávez, reentronizou ele no poder. Nós temos imagens, temos vídeos que mostram. A festa que a oligarquia venezuelana já estava fazendo no Palácio de Miraflores. Chávez, festejando o golpe contra Chávez. E quando Chávez volta, mostra a reportagem, o documentário mostra a burguesia fugindo por qualquer buraco, como ratos, procurando qualquer saída para sair de dentro daquela armadilha que ela se meteu, que era festejar a queda de Chávez dentro do próprio palácio, que foi retomado por Chávez. Lembram disso? E aí começa uma luta contra o imperialismo norte-americano. Chávez cria a Petrolífera da Venezuela e diz que o petróleo é nosso. Nós já passamos por essa luta no Brasil em 1950, que agora o Tarcísio de Freitas diz vou privatizar a Petrobras, quer dizer, o petróleo vai deixar de ser nosso. Se vai privatizar, qual quem da burguesia brasileira tem condição de comprar a Petrobras? Ninguém. Privatizar é entregar o nosso petróleo para o capital privado estrangeiro, sobretudo para o capital norte-americano. E a partir daí Chávez começa a travar uma luta contra o imperialismo norte-americano. E sofre sanções, 900 sanções comerciais contra a Venezuela. O preço do petróleo caiu no mundo inteiro. As reservas em ouro e dólares da Venezuela foram confiscadas pelos países da União Europeia, leia-se OTAN, e pelos Estados Unidos, em nome da democracia. A Venezuela foi a bancarrota. Que é um equívoco, sim. Mas, lamentavelmente, são os abortos da história, são os nascimentos prematuros da história. Marx sempre disse que o socialismo é uma decorrência natural do crescimento do capitalismo. O imperialismo é a última fase do capitalismo. Então, há momentos que são nascituros históricos. A Venezuela teve que marchar para o socialismo sem ter capitalismo desenvolvido, sem ter industrialização, sem ser exatamente um país já rico para dividir a riqueza. Socialismo pressupõe a divisão da riqueza e não a divisão da miséria. É o que acontece em Cuba, na Nicarágua, na Venezuela. Países pobres se proclamam socialistas e têm que arcar, além das tensões econômicas, das sabotagens, das sacanagens, de tudo feito pelo imperialismo e pelas potências capitalistas, têm que arcar com a divisão da miséria do seu país. Ah, mas tem milhões de venezuelandos fora da Venezuela, fugiram da ditadura. Não fugiram da ditadura. Fugiram das condições econômicas adversas. É natural e é direito dos povos se deslocar em busca de melhores condições de vida. Mas vocês talvez não saibam que Portugal tem 10 milhões de habitantes, é uma democracia, faz parte da União Europeia, e tem um milhão e meio de portugueses fora de Portugal porque não tem condições de trabalho nem de ganho razoável em Portugal. Saíram de Portugal, vivem fora, voltam aqui no mês de agosto, pelas férias para trazer dinheiro para a família, e de lá, da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Irlanda, ficam mandando dinheiro para a família em Portugal. É similar à situação da Venezuela, mas disso ninguém fala, porque Portugal é uma democracia e as pessoas só saíram para melhorar de vida. Essa história de migração existe no mundo inteiro. Mas a mídia capitalista põe como ponto fulcral a ditadura de Maduro é que faz os venezuelanos fugirem da Venezuela. E o que faz os portugueses saírem de Portugal? A gente precisa entender que nós estamos com décadas e décadas de luta pela democracia no Brasil. Estamos tão habituados a essa luta pela chamada democracia, que na verdade não passa de uma balela, mas é a democracia burguesa que permite a classe trabalhadora se organizar, que a gente acha que tem que ser igual na Venezuela. Seria como se, no meio da Revolução Cubana, não, Fidel, não pode fuzilar a burguesia, não. Não, não pode fuzilar esses canalhas, esses mafiosos, não. Para, para, em nome da democracia. Fidel fez o que tinha que ser feito. Sofreu sanções e sofre. Há 63 anos o povo cubano vive na miséria, na escassez, pelo bloqueio econômico. Nós brasileiros não temos noção do que é um bloqueio econômico. Seria como, similar, quando Rochimim começou a guerrilha no Vietnã. Para, para, tem que ter eleições democráticas, transparentes. Para com isso de matar francês, de matar americano. Paz. Porque a social-democracia, embora se diga de esquerda, é profundamente reacionária. A social-democracia é a esquerda que a direita gosta. Porque a social-democracia é o antipasto da ditadura do direito. E eles existiam na Revolução Soviética. Os mencheviques, e eram maioria, que se diziam de esquerda, foi Lenin e Trotsky que reviraram essa história. Lamentavelmente, dividiram a miséria. Deu no que deu a Revolução Soviética. Os chineses mais sábios estão avançando nesse campo. Com a experiência da história. A Revolução Soviética foi o primeiro Estado socialista implantado no mundo. Qual era a receita do socialismo? Tinha que dar errado. Ninguém sabia como agir. E com uma guerra fria o tempo inteiro. Então a gente quer transplantar a situação do Brasil para todos os países. A situação do Brasil é única. É nossa. A situação da Venezuela é única. É deles. Qual é a solução? Tira Maduro. Maduro é ditador. E bota quem no lugar? Aquela oligarquia? Aqueles entreguistas de direita que vão entregar o petróleo da Venezuela para os Estados Unidos? Que é tudo o que os Estados Unidos desejam. Tudo o que os Estados Unidos desejam. Com a desestabilização do governo de Maduro. É recuperar o petróleo da Venezuela. Junto com as potências ocidentais da União Europeia. As cadelinhas da OTAN. Então qual é a solução? Maduro é ditador. Pronto. Democracia é transparência. A direita ganhou. Entrega a Venezuela inteira. Entrega toda a soberania do país para os Estados Unidos. É isso? Tem outra solução? Lá a luta é diferente. Chegou num ponto de rompimento, de ruptura. O imperialismo norte-americano que o Brasil não chegou. Nós ainda podemos caminhar no meio da conciliação. negociando aqui e ali. Haja vista o governo Lula que é obrigado a pisar em ovos com Arthur Lira, com o Congresso Nacional, com o Campos Neto. Mas a direita brasileira tem a mesma tática da direita venezuelana. Porque Moraes está processando militantes brasileiros que depredaram, tentaram um golpe em 8 de janeiro. É uma ditadura. Há presos políticos, exilados. Vamos facilitar asilo na Argentina para eles. A gente conhece essa história aqui na nossa cara, gente. por um ato jurídico, dentro da lei, com ampla defesa, com contraditório. E ainda assim a direita brasileira está dizendo que nós vivemos numa ditadura no Brasil. Porque existem presos políticos. Porque existe perseguição às pessoas. Nós precisamos disso na luta brasileira. Na luta pela democracia, pelos direitos humanos, pelos valores democráticos. O momento da luta do povo da Venezuela é outro, é diferente. Mas a gente se deixa informar. Eu vejo muitos comentários na minha timeline. Maduro é ditador. Eu acho ele suspeito. Toda informação que essa gente da esquerda brasileira se pronuncia vem exatamente através da mídia corporativa. Da grande mídia. Sempre esteve a serviço dos interesses capitalistas. Sempre esteve a serviço dos interesses antipopulares. Alguém tem dúvida? A Folha de São Paulo emprestava carros para os torturadores em buscar presos políticos. Vocês sabem disso? E é essa mesma Folha que fez uma campanha sistemática contra Lula e que faz campanha sistemática contra o PT e as esquerdas. É essa mesma Folha que faz a mesma campanha contra Maduro e que informa a gente sobre a Venezuela. O Globo é a mesma coisa. O Correio Brasileiro, o Zero Hora. Os órgãos de imprensa, grandes órgãos de imprensa do Brasil. A mídia corporativa. A TV Globo. A TV Record. E a gente vai buscar essa informação exatamente na mão do inimigo, do adversário. E é por ali que a gente faz nossas análises. Maduro proibiu quatro ex-presidentes de desembarcar. Maduro expulsou o representante da União Europeia. O representante da União Europeia que quis desembarcar na Venezuela. É o português. Um deputado euro-europeu. É um português da Aliança Democrática. O partido de direita que está no poder. E ele ia para lá exatamente para puxar a brasa para a sarginha da direita. Da extrema direita da Venezuela. Ele não ia lá fiscalizar. Mas que porra é essa de fiscalizar a vida dos outros? A terra dos outros? A gente alguma vez saiu daqui para fiscalizar a eleição dos outros? O Brasil tem uma posição muito certa na diplomacia. Imagina se na eleição passada do Brasil viessem observadores norte-americanos para ver a lisura do pleito. Ou quando o PT, o governo Lula, convocar as eleições. Para 2026. Ou agora, nas eleições municipais. Tem que vir observadores internacionais para dizer como é que o brasileiro tem que votar e como é que o nosso conselho eleitoral tem que agir. E não adianta dizer Ah, mas é porque a gente não tem problema. A gente mostra as atas. A gente é transparente. Não é transparente assim. Trump acusou a eleição norte-americana passada, onde Biden ganhou, de falta de transparência. Mas a gente festejou. Bateu palma. Não, Biden foi eleito. Trump se ferrou. Ele é extrema direita. Há um certo maniqueísmo de transposição da situação brasileira para a situação venezuelana. São duas coisas distintas. E a gente sai dando palpite à toa. Não conhece a história da Venezuela. Não relembra os fatos imperialistas de massacre do povo venezuelano. Esquece 900 sanções por parte da Europa e dos Estados Unidos. Esquece a apropriação dos dólares do tesouro venezuelano por parte dessas mesmas potências. Esquece toda uma situação onde os Estados Unidos tentam botar a mão no petróleo da Venezuela, na soberania venezuelana. É a pergunta que eu faço, e aí eu pergunto se estão gostando. Não se esqueçam de dar like, comentar esse vídeo. É importante engajar esse vídeo. E mandem lá, mandem pix. Olha o pix aí embaixo. Bemvindo.arrobo.org.br. Quando você mandar o pix, vai aparecer Família Oficina. É o nome de fantasia do nosso canal. Mas então, quando eu começo a preparar o encerramento dessa fala pra vocês, eu pergunto, tira a madura e põe quem no lugar? Hein? Em nome da democracia, põe quem no lugar? A extrema-direita da Venezuela, que vai entregar as reservas de petróleo todas pros Estados Unidos, que é tudo que os Estados Unidos desejam. Que vai negociar com a União Europeia, que não vai mais reclamar toda a apropriação indébita que a União Europeia fez do tesouro da Venezuela. Põe quem no lugar? Em nome da democracia e do tesouro da Venezuela. Essa luta é brasileira. A luta venezuelana é outra etapa de luta. A luta do Vietnã hoje é outra etapa. A da Coreia do Norte é uma outra história. Eles continuam em guerra. Lá o que há é uma situação de armistício. Procurem saber o que é a palavra armistício. Lá não existe paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. É uma suspensão da guerra por um tempo. É uma trégua. A luta deles é diferente da nossa. A luta da China é diferente. A luta da Argélia, da Líbia. No Níger, nação africana, vizinha a Nigéria, os militares deram um golpe de Estado. Ditadores deram um golpe. Os militares tiveram que tomar o poder para impedir que a França colonialista continuasse a explorar as riquezas minerais do Níger. E impedir a influência norte-americana no Níger. Para que o Níger pudesse negociar com qualquer nação, sobretudo com a Rússia, com a China, que oferece melhores condições de negociação do que a França colonialista e os Estados Unidos. Eu não posso sair dizendo que os militares do Níger são golpistas ou são golpistas, mas não posso dizer que eles são ditadores. A situação do Níger é diferente da situação do Brasil. Lá é uma luta contra o colonialismo. Ainda. Eu não posso ter a mesma medida para todo mundo. A democracia que nós conhecemos tem um modelo norte-americano, tem um modelo francês, da Revolução Francesa. Democracia. É legal, é bom, é muito bom. O direito de ir e vir é garantido. Mas quantos brasileiros não podem ir nem vir porque não tem nem dinheiro para o transporte? Às vezes vão a pé para o trabalho, caminham 30 quilômetros, 20 quilômetros por dia para ir para o trabalho. Mas tem o direito de ir e vir. Tem a liberdade de expressão. E quantos brasileiros têm acesso a publicar o que pensam na Folha de São Paulo, no Globo, a fazer artigos e editoriais nesses jornais? Mas a liberdade de expressão está garantida para uma elite. Mas a gente, nossa luta no Brasil ainda é, neste momento, pela democracia. E a luta da Venezuela é outro estágio, outro momento. Então, minhas amigas, meus amigos, a nossa luta deve ser feita não na base do acho, do achismo. Ou, vejam bem que fontes essas pessoas de esquerda, que se dizem de esquerda, eu sou de esquerda. Ser de esquerda não é só votar no PT, não é só apoiar Lula. Ser de esquerda é ter um pensamento mais racional, mais profundo, uma análise marxista da realidade. Ser de esquerda e não ser marxista, não precisa nem ser leninista, não. Mas não ter um pensamento racional e uma análise radical, isso não é ser de esquerda. Isso é um desejo humanista de que as coisas sejam melhores. Mas na prática, essas coisas só vão melhorar de fato com um processo revolucionário profundo. A começar pela nossa própria visão e revisão dos nossos pontos de vista. E isso a gente tem que fazer sempre com muita alegria, porque alegria é dom do espírito. Vamos juntos. Esquerda cor de rosa, vermelha, verde e amarela, o que quer que seja, a luta pela democracia é uma luta do Brasil. E nós temos que continuar essa luta contra o fascismo, contra Bolsonaro, defendendo o governo Lula, defendendo as conquistas do bem-estar social dos trabalhadores brasileiros. A luta da Venezuela é outra etapa, outro momento. Um grande abraço. Ninguém salta a mão de ninguém. Estamos juntos. Um abraço.